Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas de autocuidado. E hoje vai ser na versão Black Friday, então vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz na Black Friday. Também vou tentar mostrar alguns produtos que estavam na promoção ou formas de conseguir desconto. Eu vou fazer tour em algumas lojas que eu fui e aí ao final do vídeo eu vou mostrar todas as minhas comprinhas. Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe alguma sugestão aqui nos comentários. Fala sua opinião sobre produtos que apareceram aqui no vídeo. Se inscreva se gostar do vídeo, deixe seu like e vamos para o vídeo. A primeira loja que eu fui foi uma drogaria, a Drogaria do Povo. E de cara eu já tinha essa super promoção da Biostratos. A máscara estava saindo a R$35,00, a de 1kg. Então, muito legal. Porque como vocês podem ver aí no vídeo, está saindo a R$34,00 e de 200g. E geralmente é esse preço mesmo. Eu comecei por essa farmácia que era a que mais tinha descontos nesse dia que eu fui. E pessoal, eu fui atendida pela consultora da Biostratos, Bárbara. E na hora que eu mostrar minhas comprinhas, vou falar as diquinhas que ela nos deu. Gente, a Lola estava com muita promoção. Muita promoção. Se vocês puderem pausar o vídeo em alguns preços, vocês vão ver que estava muito barato. Estava o preço, assim, na Amazon, que é o lugar mais barato que eu encontro. Essa farmácia é a que fica bem no calçadão mesmo, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Eu entrei lá procurando os produtos da Yami, mas eu não encontrei os que eu encontrei. Era promoção e já estava perto de passar a validade. Se você é aqui de Campo Grande e sabe onde vende Yami, deixa aqui no comentário, por favor. Pessoal, lá tinha essa linha nova aí da Lola, né, chapadinha. Não sei nada sobre ainda. Não vi ninguém falando, né. Até porque é nova. Também tinha produtos da Ouid. Eu até usei no último vídeo de rotina capilar. Esse finalizador de manga que apareceu em amarelinho. E até agora as coisas que eu testei, eu gostei muito, achei de muita qualidade. O Carmel de banana lá também estava na promoção, estava saindo por R$19,90. E a gente, no caso da minha mãe, já estava querendo exatamente o de banana, porque era o que estava acabando. E estava na promoção, então, muito bom, muito legal. A próxima loja, pessoal, é a C&A. E eu já estou explicando sobre ela, porque eu fui lá na intenção de mostrar alguns produtos para você comprar no site. Porque o site estava na promoção, mas não está mais. Porém, eu tenho um código de consultora que te dá 10% de desconto nas compras acima de R$99. Meu código é MABERODO e vou deixar aqui na descrição também. Aí eu coloquei alguns produtos que eu achei na promoção lá no site e outras que são novidades. Tipo, esse kit da Francine Eucchi, que é o Lip Chili. Vem o marronzinho, né, que é o Chocotili. Vem o vermelhinho. Também tinha esse kit lá que estava saindo por R$74,90, se eu não me engano. Mas achei mais legal o kitzinho que vem com 3 Lip Chili, né, gente. E com aquele kit já dá para aplicar o meu código de consultora. Também tinha esse blush que estava na promoção no site. Eu fui pegar alguns produtos, pessoal, que eu vi que estavam na promoção no site. E coloquei aqui. Tinha esses da Oceane lá. Essas paletas achei muito pigmentadas, muito bonitas. Esse blush que está muito famoso. Também tem lá no site. Tem alguns produtos da Mariana Saad lá no site que estão na promoção. Mas é aquilo, pessoal. Os produtos que não tiverem na promoção, vocês aplicam lá o código de consultora. Esse blush de R$60 está R$38 lá no site. Então, muito legal. Esse produto aí também estava na promoção lá na loja. Da Nina Secret, algumas coisas também estavam no site. Esse balm que eu até comprei, vou mostrar ao final do vídeo. Tem 3 cores. Eu comprei o caramelo e o rosa. A esponjinha estava R$20,00. Muito legal esse preço. Eu tenho essa esponjinha e gosto bastante. Da Mari Maria, não tinha muita coisa na promoção. Na verdade, não tinha, né. Eu peguei esse blush, gente, que ele é muito estourado. Ele parece um da Dior. Acho que foi a inspiração. Mas não tinha no site e também não estava na promoção, pessoal. Tinha essa linha da Disney, da marca Bruna Tavares, né. Tinha uns glosses lá. Tinha a palhetinha de sombra. E tinha também, acho que, umas sombras unitárias. E estava bem recheado dessa linha. E o pó solto da Bruna Tavares não estava na promoção, mas estava saindo num preço muito legal. E alguns produtos que estavam na promoção da Bruna Tavares também eram da linha da Minnie Mouse. Indo para a loja americana. Tinha algumas promoções lá. Não muitas. Mas essa desse creme da Monange, que eu gosto muito, fiquei muito tentada a levar. Não levei porque meu orçamento já tinha estourado. Que seriam dois cremes por R$11,00. Então, achei muito boa essa promoção. Fui lá sentir o Giovanna Baby. Tinha um Body Splash. Também fiquei muito tentada a levar. Esse de Blueberry. Os outros eu não gostei. Mas esse era muito bom. E estava saindo, acho que, R$23,00. O creme, pessoal, eu senti o cheiro e achei muito fraco. Acho que não vale a pena. Tinha bastante produto da Dabelly também. Ainda não testei essa marca, mas eu vou testar, pessoal. Talvez para o próximo mês eu consiga comprar. E se eu for comprar, eu vou comprar da linha de abacate que tem até aí. Tinha esse produto lá que parecia ser multifuncional. Essa marca é muito elogiada aqui nos comentários. Então, estou bem ansiosa para poder testar. Na DL dele tinha vários cartazinhos falando que estava na promoção. Mas não achei o desconto muito bom. Então, mostrei só algumas coisas que estavam ali. E tinha a Gloja da Max Love que eu estava procurando. E o Gloja da Max Love foi a loja mais barata que eu encontrei. E consegui comprar por R$10,00. Nas outras lojas eu estava saindo mais ou menos a R$15,00. Então, qualquer descontinho aí eu já estou dentro. E se você gosta da marca da Vult, lá tem tudo da Vult. É muito recheado. A Vult tem lançado muitos produtos. E até agora, todos que eu testei, eu gostei demais, gente. Eu fui lá para comprar uma faixinha de cabelo também. Estava num preço bem legal. A maioria estava saindo por R$4,90, R$5,00. Esse preço. E aí tinha bastante produtinhos de viagem para você colocar. Para não vazar, para caber na necessaire. Se você for viajar e estiver procurando esses produtinhos, minha dica é você ir nessas lojas de decante que vende essências para perfume. Lá tem esses potinhos muito baratos. Tipo assim, R$1,00. Estava cheio de carmédia lá. Inclusive, o BFF Beijinho, que eu nunca tinha visto. E, gente, essas escovinhas fazem muito sucesso aqui em casa. É da Barco Boni. Meu cabelo é grande e eu consigo desembaraçar meu cabelo com essas escovinhas, tá? Então, ela é boa mesmo. Na loja Império Bijuteria, eu estava procurando algumas esponjas. E lá, gente, tinha um mundo de esponjas. Uma mais gracinha do que a outra. Fiquei super tentando levar essa faixinha de cabelo aí. Que ela era bem molinha. E era apenas R$10,00. E, pessoal, tinha vários glosses desse aí que são infantis, mas todo mundo usa porque são muito bons. Principalmente da Lu e Neve, que fazem muito sucesso na rede vizinha. E eram muito bonitos de perto. Esse de morango aí, principalmente. E tinha lá uma grande variedade, pessoal. Então, pessoal. Agora eu vou mostrar as comprinhas que fizemos, no caso eu e minha mãe, nesse novembro. Que teve Black Friday, né? Na esquenta Black Friday desde o início do mês. E um site desses era a Beleza. Pessoal, eu estou vindo aqui do futuro para falar que eu recebi desconto na Beleza da Web. Tinha vários produtos na promoção. E tinha um desconto lá para quem fosse comprar no site da primeira vez. Só que só aparecia o desconto no total. Então, eu não sei qual foi o desconto de cada produto. Então, eu vou colocar o valor cheio aí na tela. A Web, né? O primeiro produto que eu peguei aqui é esse pó da Bruna Tavares. O Skin Powder. Ele é na Corfair. E a variedade dele vai até 2026, né? Fala que tem vitamina E, ação antioxidante, seda de arroz, absorve oleosidade. Aqui, aquela embalagem classicona. Ele parece ser bem bom, gente. E aí, compramos um hidratante que estávamos querendo. Cero hidratante facial 48 horas para peles secas e sensíveis. Muito pequenininho, gente. Isso aqui é muito fininho. Minha mãe comprou um produto solar para ela. Também da Eucerin. E esse aqui é o Hidrofluid. Então, antioxidante, textura ultra fluida. Então, ele é aquela coisa assim mais aquosa, né? A embalagem dele é assim. É bem pequenininho também, mas vem 50 mil e ex. E aí, gente, realizei meu sonho de ter o Clezen Oil da Biore. É, estava lá também na promoção. Estou doida para testar. Ele vem com uma trava. E eu já comentei aqui em alguns vídeos que eu estava doida para testar a produto da Abrae. Esse óleo está bem famoso. Esse action está bem famoso. Está todo mundo falando muito bem. Então, resolvemos testar também. Também estava na promoção. E na beleza da web, né? Também compramos, aproveitamos, né? Para fazer uma compra só. Minha base preferida, gente. Só que essa aqui é na cor 0. Essa máscara da Eudora também. Sou turbo micro esferas. Então, está aí, gente. Assim, as cerdas. Fiz vídeo aqui testando no canal. E aí, veio essas três amostrinhas aqui. Desses cremes muito famosos da Eudora. Eu já testei. Eu não tenho, mas eu testei. A Lu, que é consultora, já até citei ela aqui. Me deu para mim experimentar. Esse aqui de baunilha. Ele é muito bom. Mas ele é para quem gosta de fragrâncias assim mais adocicadas. Ontem, eu fui na dela e dele e senti o cheiro do Carité e do Frutas Vermelhas. Gente, todos lá são bons. Todos. Mas esse aqui de Carité ganhou meu coração, gente. Muito cheiroso. E aí, gente. A última caixa da Beleza na Web. A máscara da Abrae. Máscara capilar intensiva, reparadora. E a Lorônico Aço. Máscara. Vou sentir o cheiro aqui, gente. Eu vou abrir. Ai, meu Deus. Cheiro bom, gente. Cheiro bom. Ih, gente. Melequei tudo. E aí, veio de brinde um pegadorzinho. Muito bom. E veio um roupãozinho também. Vou abrir aqui só para ver o tecido. Mas dobrar porque é difícil colocar. Aqui. Ele é mais rosa, pessoalmente, tá, gente? Aí, gente. A gente fez algumas comprinhas com a Lu através da revista mesmo. E teve um lançamento aí da Nina Secret, que é o Hydra Balm. Caramelo e rosa. Vou abrir, gente. Achei bem bonito. Mas veio uma... Tem um problema que eu não gostei muito. Por quê? Ele não retrai. É o rosa. Aí vocês verem aí a cor na bala, né? Gente, ele é bem escuro. O caramelo já está bem retraído, tá vendo? Eu acho que foi um defeito realmente daquele ali, não é? O caramelo já é mais, né? Um marronzinho bem quente. Gente, isso aqui estava em falta, né? E na revista tinha, graças a Deus. Que é a bruma da Nina Secret. E essa bruma é muito boa, pessoal. Isso aqui é uma reposição, tá bom? Veio também um brindezinho, ok? Uma amostra, né? E eu vou deixar... Aqui é o arroba da Lu, tá, gente? Eu vou deixar também o Instagram dela aqui embaixo, na descrição, pra quem quiser acessar direto e entrar em contato com ela. Aí é o Essencial da Natura, o perfume feminino. E a Lu, ela vem de Eudora, Natura, Avon. E de Boticário também. Comprou no Amigão. Acho que foi R$10,00. Aqui, vou mostrar as cerdas. E todo mundo fala muito bem desse aqui. Eu já até testei ele. Só que, gente, ele não faz nada. Não faz nada. Eu fiquei decepcionada, porque eu tenho o gel da Melu. Aquele em pastinha, né? E eu amo, eu adoro. Ele é tudo que fala, realmente. Mas esse aqui, todo mundo fala bem. E, gente, não é bom. Eu tô começando a achar que esse aqui que veio com defeito. Porque é tanta gente falando bem que não é possível, né, gente? Uma lojinha que eu mostrei aí no vídeo, né? É Império Bijuteria. Loja da Maxi Love. E esse foi R$15,00. Aí, ele é assim. Tá vendo, gente? Até parece um pouco caramelo aqui, né? Ele é bem fininho, tá, gente? E aí, eu comprei essas esponjinhas aqui. Que estavam R$6,00. E elas são muito fofinhas. Muito. Bregadeira. Cinza. Achei um preço bem bacana. Por R$6,00. Na dela e dele. Um loja da Maxi Love também. De maçã. Esse aqui foi R$10,00. Foi o melhor preço, assim, que eu encontrei. Ele tem uns brilhinhos. É de maçã. É maçã verde. Bem bonito. Só que, gente, eu reparei uma coisa. Não vai até... Já tá até aqui. E aí, tira. Vai lá embaixo, gente. Fiquei bem chateada. Mas, ainda bem que foi apenas R$10,00, né? E comprei uma faixinha de cabelo. Gente. Ela é atualhada. Eu queria uma branca. Gente, parece que ela é bem grandinha. Acho que não vai dar na minha cabeça, não. Muito grande. Aí, gente. Numa lojinha que tinha lá, de um pouco grande. E o estilo dessas aqui, da Imperial. A gente vem pro saco com esse aqui. Então, não tem o nome da loja, realmente. Gente, eu comprei esse kit aqui de... Esses negócios de sobrancelha, né? Lindíssimos. Por R$9,00. Vem bastante. Adorei. Minha mãe comprou esse lenço umedecido pra maquiagem, né? Apesar de eu não usar porque eu tenho alergia. A minha mãe comprou porque a gente tava com a mão toda suja. E maquiagem. E aí, tipo, não tinha como limpar. E aí, minha mãe vai deixar na bolsa, assim, pra quando a gente precisar pra limpar a mão. Porque a gente testa muito a maquiagem na rua. Comprei esse trequinho de cabelo que eu adoro. Eu uso isso daqui desde sempre. E, gente, faz muito tempo que eu não encontrava isso aqui por esse preço. Que bacana que eu encontrei por esse preço. Gel de sobrancelha. Também é tipo esse aqui, tá? Da Melu. Tá lacrado ainda, então eu não sei dizer. É da Dapop. E a minha mãe disse. Eu acho que foi a Jessica Mank que falou que deveria ter mais fama esse produtinho aqui. Então, aparentemente é bom. E uma pinçazinha também que foi 5 reais, tá bom? Temos aqui shampoo e condicionador também. A gente gosta bastante desse shampoo. Esse aqui, essa linha da Pantene Equilíbrio, a gente ainda não utilizou. E a gente tava sem condicionador. Até comentei isso no último vídeo de comprinho. Ele é bom pra cabelos mistos ou com luzes, né? Que é o caso da minha mãe. Esse aqui é pra couro cabeludo ressecado com óleo de amêndo. Na drogaria do povo. Isso aqui foi, assim, uma super promoção. E está na validade, tá bom? Antes que alguém pergunte. Vai até 11, né? O mês 11, novembro de 2025. Da Biostratos. Por 35 reais. Gente, demais. Isso daqui é demais. E a gente foi atendida pela consultora da Biostratos Bárbara, né? Ela recomendou essa máscara de mel pra minha mãe. Que é uma pessoa que tem luz no cabelo. Ela disse que é bem legal. E ela falou também pra minha mãe testar essa máscara. É Shittake Plus. Que é de reconstrução e de nutrição. Mandou o shampoozinho dessa linha de pimenta aqui da Biostratos. Se vocês forem na drogaria do povo, ali no calçadão de Campo Grande. Peçam ajuda à consultora Bárbara, né? Que ela vai indicar ali o melhor com o seu cabelo, tá bom? E estava na promoção. Esse aqui. O Carmel. Gente, sempre tem que ter um Carmel no vídeo, né? De banana. Porque a minha mãe gostou muito desse. Ela já praticamente acabou. E realmente, gente, esse aqui de bananinha é muito bom. Muito agradável. E esse aqui que estava num preço muito bom. Que a minha mãe gosta. E só tinha essa versão pequenininha lá, tá? Então, pessoal. As compras foram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal pra mais conteúdos como esse, tá bom? E se inscrevam no canal.